É como se fosse uma contagem regressiva. Essa semana é a reta final para quem está estudando para provas do Exame Nacional de Ensino Médio. Com as notas do Enem, os candidatos têm a chance de ingressar em universidades de todo o país. Por causa disso, os próximos dias são diferentes para a maioria dos envolvidos. Acho que é a semana de mais trabalho do ano. A gente fica ansioso também nessa expectativa deles. Então, a gente está meio que coração, cabeça, tudo essa energia com eles também. Então, sim, a gente fica, de repente, menos ansiosos que eles, porque a gente tem conhecimento. Todos os anos é a mesma coisa. Mas a gente fica muito nessa expectativa de entregar o melhor nessa reta final, que é muito importante. A Júlia levou a preparação para as provas a sério e está pronta para os desafios. Lá no início do ano, quando a gente sabe a data, é algo... Ah, vai demorar, né? Tá, não, é só lá em novembro, vai demorar. Mas aí, quando chega, faltando aí poucos dias para o Enem, começa a dar um nervosismo, tu começa a ficar mais inseguro. Será que eu sei mesmo? E aí é a semana que a gente estuda mais, que a gente se dedica mais, assim, para essa prova. Ela busca uma vaga no curso de Direito. Já o Lorenzo está de olho em uma oportunidade na Faculdade de Agronomia, o que representaria o começo de um futuro promissor. Entrar para uma universidade e poder fazer o que eu quero, para poder trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto. É muito importante, não só para ganhar dinheiro ou para também ter um currículo, mas também para me libertar, assim, do jeito que eu acho, assim, de ter uma situação melhor de vida. Os estudantes dessa turma estão entre os quase 4 milhões de inscritos no Enem. Candidatos de todo o país se preparam para dois dias de prova. O próximo domingo, dia 5 de novembro, e o outro, dia 12. No primeiro fim de semana, os candidatos vão ter que elaborar uma redação com um tema específico. E ainda encarar as provas de linguagens e códigos e de ciências humanas. São 45 questões sobre literatura, artes portuguesa e língua estrangeira. E outras 45 sobre história, geografia, filosofia e sociologia. Isso durante 5 horas e meia. É estudo, é muita dedicação. E aí o Enem é como se fosse ler a hora H, né? Na segunda parte do exame, que tem a duração máxima de 4 horas e meia, o desafio são as provas de matemática e ciências da natureza, que envolvem química, física e biologia. Somadas, as duas provas têm um total de 180 questões. A previsão do Ministério da Educação é de divulgar o gabarito das provas no dia 24, a última sexta-feira de novembro. Em termos de estudo, acho interessante esquecer um pouquinho natureza e matemática, que é no segundo domingo. Focar agora nessa última semana de redação, humanas e linguagens, né? E sempre entender a prioridade das provas. Então, neste primeiro domingo, a prova mais importante é a redação.